40 médicos e enfermeiros que vão trabalhar no suporte aéreo avançado de vida, o SAVE, que tem sede em Belo Horizonte, estão passando por um treinamento e devem começar a atuar ainda este ano. Nós realizamos um processo seletivo no mês de outubro para a contratação de pessoal que vão atuar nas aeronaves que estão sediadas lá na Pampulha, a saber, um helicóptero e um avião. Esse avião faz o transporte inter-hospitalar de todo o estado de Minas Gerais. Aqueles pacientes regulados via SUSFAC, que necessitam de um transporte aéreo. Então, são realizados ali esse tipo de transferência. E a asa rotativa, que é o helicóptero, nós atuamos no atendimento pré-hospitalar, tanto na nossa região centro-oeste quanto na região centro. Essas pessoas ficam de plantão lá na Pampulha. O serviço aeromédico é super importante para o estado. Ele é um modelo único no Brasil. Super inovador essa parceria com os bombeiros, com o consórcio. E hoje esse treinamento vem dar o pontapé para um novo serviço, com mais qualidade, treinamento da equipe médica. E a gente, no estado, está com essa perspectiva de regulamentar esse serviço para o estado inteiro. Este helicóptero ficará em Divinópolis até esta quinta-feira, dia de encerramento do treinamento. As aeronaves, elas têm vários equipamentos, assim como as ambulâncias terrestres, né? E dependendo da relevância da ocorrência, do local de acesso, tudo isso, né? Fazem resgates em áreas de cachoeira, de trilha, em locais que precisa chegar na rodovia de maneira mais rápida. Para todos os nossos profissionais, o Saave é um serviço, assim, um sonho de todo profissional da saúde, né? Porque é um serviço de muita excelência, né? Onde todo mundo espera realmente profissionais capacitados. De acordo com o Batalhão de Operações Aéreas, em todo o estado, são atendidas por dia, em média, oito ocorrências graves que necessitam do apoio das aeronaves. Atualmente, Minas Gerais conta com cinco helicópteros e um avião. E para o ano que vem, serão mais duas aeronaves disponíveis para atendimentos. O atendimento realizado hoje pelo Saave é um atendimento completo de ocorrência. Então, a gente faz todo o ciclo. Chegar, fazer o salvamento, a gente faz o atendimento avançado, né? Médico e o transporte ao mesmo tempo. A maioria dos nossos atendimentos são traumas, né? A grande maioria seria acidentes rodoviários, né? De vítimas graves. Então, assim que entra um chamado, ou via SAMU, ou via 193, né? A gente vai ver bombeiros, a gente vai triar e vai ver qual que é a necessidade de aeronave no local.